Olá, eu sou o Fernando Muglaert do Vida Loca Show. Vocês têm que descobrir o meu ídolo. Eu não vou falar quem é ele, não. E aí, já sabe? Bom, ele me traz muita paz. Assim, muita paz interior. Eu não faço a menor ideia. Ele deve ser um artista. Ah, o Seixas, não é não? Nada a ver. Não me façam perguntas difíceis. Ele é um cara muito simpático. É um cara carismático. O Cazé. Ah, ele usa óculos. Marcelo Tasso. É um cara tranquilão, sabe? É um cara calmo. Bobby Marley. Mas ele não usa drogas, eu acho. I wanna love you. As pessoas acham que eu sou doido. Fernando Muglaert. É? Dá, não se foca. É, não, eu não tenho televisão a cabo. É um cara engraçado. Ah, ele parece ser simpático. Tem aquele humor bem salsicha dele. Vamos de outra época. Eu sou ansioso e ele me deu paz. Ele nasceu no mesmo dia que eu. Seis de julho. Tem uma coisa alegre, feliz, pra cima, aí que acho que as pessoas precisam. Já sabem quem é o meu ídolo? Sei lá, cara. Freud. Pode ser o... Pode ser o... Jesus Cristo. Hã? Pode ser o Hitler. Não mesmo. Alexandre Paz. Não. Gente, eu não sei. Roberto Carlos? Não, não é. Quem que é o ídolo dele? Poderia ser. Ele é careca e usa óculos? Você é um Homer. Você tá longe. Ou o Kojak, não sei. Ainda não. Não acertaram. Ah, ah, nossa, eu não lembro o nome dele. Dalai Lama. Dalai Lama? Dalai Lama, eu gosto de Dalai Lama. É um pensador, é um filósofo, né? Eu admiro o amor ao próximo que várias pessoas pregam e que eu acho que é o centro de tudo mesmo. Meu ídolo é o grande. O mestre. Dalai Lama. Dalai Lama. Que me dá paz. Me dá paz. Dalai Lama é o cara, o mestre Dalai Lama. E aí E aí E aí E aí E aí E aí